Oi gente, meu nome é Amanda Sasso, eu tenho 30 anos, sou aqui de Floripa e hoje vou apresentar e falar um pouquinho sobre o Fofo Chique, que tem mais ou menos 4 aninhos. Uma coisa que eu sempre falo é que eu sou jornalista e publicitário de formação e blogueira por paixão. Eu larguei a carreira de publicitário, eu trabalhava numa agência, já uns 6, 7 anos, já tava trabalhando na área, pra me dedicar totalmente ao blog. Então, no primeiro mês do blog, eu já tinha uma cliente, então eu tinha uma loja, já entrou em contato e deixou de ser hobby pra virar profissão mesmo. O blog é bem voltado pra moda, como desde o início, trabalho com muitas lojas de roupas, sapatos, acessórios, mas eu também intercalo com outros assuntos, como beleza, então, assim, eu vou no salão de beleza, mostro cabelo, maquiagem, a parte de estética e também a parte fitness. Eu era super sedentária, então, um pouquinho antes de eu fazer 29 anos, eu pensei, não, tem que ser agora. E aí comecei, busquei a corrida e adorei, então me apaixonei pela corrida, depois comecei a fazer treinamento funcional, que é muito bacana, a gente acaba trabalhando com vários exercícios diferentes e acaba não enjoando. E isso tudo eu trouxe pro blog, então foi uma coisa bem bacana, um diário pessoal mesmo, que as meninas começaram a se identificar comigo e com vontade também de fazer igual, né? Se inspirar mesmo nesse estilo de vida mais saudável. Outra coisa bem bacana do blog é o Achados do Fofo. As meninas adoram, eu até criei um Instagram pra ele, que é o Arroba Achados do Fofo, onde eu coloco as dicas, promoções, parte de liquidação, de loja parceira ou não do blog, lojas fast fashion, pra dar bastante dica e mostrar que a moda também é acessível pra todo mundo. Então, geralmente eu acordo de manhã, checo meus e-mails e atualizo as redes sociais, faço alguma atividade física quando dá tempo e à tarde já fotografo pro blog, vou em algumas reuniões ou participo de alguns eventos. À noite é o horário de relaxar mais na frente do computador, colocar as ideias em prática, então é o momento que eu escrevo o post, edito as imagens e já coloco no blog, a partir de meia-noite, uma da manhã pro outro dia já tá prontinho pras leitoras conferirem as novidades. Eu sou bem perfeccionista, sou detalhista ao extremo, então eu gosto das fotos bem certinhas, a qualidade tem que estar impecável e a parte do texto também eu sempre edito de uma forma que seja bem agradável, mas que seja tudo bem certinho dentro das normas, porque eu sou bem detalhista nesse sentido. Inclusive os posts e os blogs são diários, as minhas leitoras já sabem que eu vou encontrar um post no dia seguinte, então eu não posso falhar nunca. Geralmente eu já posto na madrugada, porque tem muita gente que acaba vendo blog de manhã antes do trabalho, então eu acho que isso é importante, eu seguir sempre essa linha. Eu sou mega ansiosa, sou muito bolosa, amo comer, amo viajar, adoro experimentar coisas novas, sou louca com sushi, amo casadinho e também não resisto a uma coxinha. Então agora eu cheguei aqui numa loja que é parceiraça do fofo e vou mostrar um pouquinho do meu dia a dia pra vocês. Ah, e lembrando que eu tô com a minha cor do desafio, que é a cor que eu tô com o milkshake de morango. Vamos lá? Agora a gente vai pra uma outra loja e vou mostrar um pouquinho dos meus sapatos preferidos pra vocês. Vamos lá? Eu vim fazer algumas fotos, mas aproveitei pra mostrar alguns sapatos e cores que eu acho que vão estar super em alta agora no verão. O amarelo lima, olha que amor esse modelo. O vermelho, tava um pouco esquecido, mas agora voltou. Ficou uma graça nesse espadrilho. E o azul klein, o famoso azul cobalt, pique, como quiser. Essa opção é bem legal que dá pra tirar essas missanguinhas e usar também só a sandália azul. Viram que eu adoro cor, né? Tudo a ver com desafio. Curtiu saber um pouquinho mais sobre o blog e também a minha rotina? Espero agora vocês lá no Fofoxique, fofoxique.com.br. Beijão, até a próxima! I do, I do, I do, I do, I do love you.